E agora nessa aula a gente vai aprender a salvar um data frame em vários formatos diferentes, né? O Databricks fornece para a gente vários formatos que você pode salvar ali, né? Usar a nossa API Spark para fazer vários tratativos de dados e você pode pegar uma origem, né? O origem de vários arquivos diferentes, por exemplo, CSV, JSON ou do banco de dados. E também você pode fazer a escrita, né? Pode gravar esses dados ali em outros formatos também. A gente vai ver alguns exemplos práticos aqui e aí você vai treinando ao decorrer do nosso curso, a gente vai vendo mais exemplos e você vai aprofundando um pouquinho mais sobre isso, né? Na aula anterior a gente aprendeu a fazer uma consulta, trazer nossos dados CSV para o data frame e depois lá também os dados CSV para o nosso banco de dados, né? A gente vai fazer a mesma coisa, vou criar um banco de dados aqui, vou subir um arquivo CSV, basicamente o que a gente fez na aula anterior, né? Vou pegar aquela consulta que a gente criou também na aula anterior, onde eu fiz alguns filtros ali, né? Bobinho, só para a gente treinar mesmo. E depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai salvar no arquivo parquê e outros tipos de dados também. Então para iniciar, né? Aqui eu desliguei, liguei meu cluster novamente, gente, está cheio de clone aqui, né? Tem clone para todo lado. Eu vou criar, né? Criar um database chamado, eu vou chamar ele de teste. Aqui no nosso data aqui, ó, eu não tenho banco de dados nenhum ainda, tá bom? Só para a gente fazer esses testes ali também. Então eu fiz aqui, ó, use teste, né? Quer dizer, eu vou usar esse banco de dados que eu criei e vou fazer, criar uma tabela dele, ó. Vou criar uma tabela chamada clientes, né? E essa tabela ele vai usar o CSV com essas opções abaixo, né? E aí a gente vai vendo essas opções e depois a gente vai avançando um pouquinho mais. Primeiro eu passei o quê? Path, né? Vai ser o caminho completo do CSV, você já tem ele salvo ali, né? Agora a gente vai usar o de customer, né? Quer dizer, de cliente. Então é o caminho completo do seu DBFS. Esse head aqui é igual a true e quer dizer que a primeira linha, né? Contém os nossos cabeçados ali, tá bom? E o if isquema igual a true, ele vai analisar, né? Aquela tabela ali, aquela coluna, quer dizer, é de qual tipo? Ele é de string, ele é de número, de texto e aí ele vai tentar fazer essa adaptação para a gente automaticamente, né? Ele vai vir, ele entendeu os dados e vai trazer os dados para a gente já no formato certinho, né? Entendido isso, eu vou rodar essa parte para ele criar o nosso banco de dados e já pegar o nosso CSV. Se tudo é certo, ele vai dar um okzinho aqui, né? A primeira vez que o nosso cluster aqui está rodando, ele pode demorar um pouquinho. Mas assim que ele voltar, eu já corto o vídeo, né? E já volto com a gente aqui também para a gente verificar tudo na prática. Então, já carregou, deu ok, então quer dizer que eu estou pronto, né? Para fazer o nosso select. Aqui eu fiz, eu dei uma variável, né? Então, a nossa variável chama dfsql. Quer dizer, eu vou pegar um data frame, né? Eu vou pegar uma consulta SQL e transformar em um data frame aqui. E eu falei que esse data frame aqui, ó, vai ser igual o Spark SQL, né? Ele vai deixar a gente fazer uma leitura de um query aqui. Sempre entre aspas duplas aqui, né? Ou aspas simples, a nossa query está aqui também, tá bom? E se eu usei aspas simples aqui no início e no fim, no meio da consulta eu vou usar aspas duplas, né? Para não ter conflito ali entre essas questões de aspas, tá bom? Então, eu vou dar um ctrl enter para executar. Ele vai pegar o resultado dessa query, que a gente já fez isso na aula anterior também. E vai armazenar para a gente no nosso API, né? No nosso data frame aqui. Então, quer dizer que ele já salvou, vamos ver ele aqui. Coloquei aqui, ó, display dfsql, que é o data frame que a gente fez aquela consulta, né? E aqui tem algumas colunas, né? Não precisa nem de importar muito com as colunas, com o nulo. Depois a gente vai aprender a tratar tudo isso. Importante que a gente tem um conjunto de dados, né? Que é chamado aqui de data frame, tá bom? E agora esse data frame, onde ele fica armazenado, né? Se eu der um ctrl enter para executar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa armazenada em tabela. Vamos ver quais pastas a gente tem lá. Para a gente criar uma nova pasta, eu vou salvar isso em arquivos diferentes. Tem algumas que vocês não tenham visto ainda, né? Porque isso aqui, eu tive que regravar essa aula. O microfone deu problema, eu tive que regravar algumas aulas, né? E aí, essas aulas aqui já são mais avançadas. Se não tiver essas pastinhas aqui, não se preocupe. A gente vai criar ele na prática agora, tá bom? Então tá, eu já tenho um data frame. Eu quero armazenar esse data frame em vários arquivos diferentes, né? Então, tem uma origem, né? Que seria aqui esse data frame, né? DFSQL. Eu quero salvar ele em vários arquivos diferentes, né? Então aqui, ó. Eu posso salvar ele aqui em formato CSV, né? CSV. Eu posso salvar ele aqui também no arquivo JSON, né? JSON. Eu posso salvar também aqui no arquivo parquet, né? Então eu posso vir aqui e salvar no arquivo parquet também. Então vamos digitar aqui, ó. Parquete, né? Vai ficar bonitinho também. Eu digitei errado ali, né? Parquet ult. Mas aí é tranquilo. A gente vai pegar esse data frame e vai armazenar em vários dados diferentes, né? Então aqui eu tenho várias pastas, mas o intuito é criar uma pasta aqui, né? Vou criar mais uma pasta. Onde dentro dessa pasta eu vou salvar o mesmo data frame, só que agora em tipos de arquivos diferentes, né? Como que a gente vai salvar no arquivo parquet? Que é o primeiro que a gente vai treinar aqui. Depois a gente salva no JSON e aí a gente pode utilizar vários outros formatos aí. Primeira coisa, eu tenho que criar uma pasta, né? Eu vou criar uma pasta para armazenar todos aqueles arquivos lá. Então eu coloquei o nosso comando, né? Dboutils.ufs.mkdiz. Isso aqui vai criar uma nova pasta, né? E não onde que eu queira, né? Que ele crie essa nova pasta para a gente. Nesse caminho aqui, ó. Para story tables, né? Esse aqui é o caminho que eu passei agora a pouco para a gente verificar, ó. Então vai dentro dessa pasta aqui para mim. Que é esse caminho, tá? E aí eu passei o nome. Eu coloquei o nome aqui, ó. De diferentes saídas, tá bom? Só para a gente identificar uma pasta ali a mais. Vou dar um ctrl enter para executar. Aí eu posso rodar aquele comando aqui em cima novamente, né? Ele deu true aqui. Se eu rodar esse comando novamente, né? Para ele verificar o nosso file system, né? Nosso listing, né? Listing de sistema aqui. Ele vai ver quais são as pastas que tem dentro desse file story barra tables. E agora sim. Ele criou uma nova pasta para a gente chamada file story tables diferentes saídas. Aqui eu posso até copiar aqui, né? Que eu vou usar esse caminho lá para baixo, tá bom? E agora alguns termos eu deixei de observação para vocês, para vocês treinarem também. Então muitos, alguns termos a gente vai ter ali alguma confusão e tudo. Eu vou deixando as observações para você. Então sempre quando eu falar de write, né? Quer dizer, escrever ou gravar. Quer dizer, eu vou pegar esse arquivo e vou fazer um write. Quer dizer, eu vou escrever ele em algum lugar, né? Ou em algum lugar ou tipo de arquivo. E a gente pode escolher as seleções, tá bom? E também tem um modo de escritas, né? Então eu vou usar a escrita. Quer dizer, o modo write. A gente vai ver na prática aqui também. E nesse modo write eu posso ter vários tipos, né? Os modos que eu escolhi. O overwrite aqui, basicamente ele vai lá. Vai ver o arquivo, né? Se existir, ele vai e subscreve. Se não existir, ele cria para a gente. Por exemplo, eu salvei um arquivo lá, né? Chamado, sei lá, cliente parque, por exemplo, né? Se eu rodar a query novamente, a query não, rodar o script novamente, ele vai pegar aquele arquivo lá dentro e vai subscrever ele. Basicamente ele vai apagar o que está lá e vai criar o meu novo, né? E também temos o modo append. Esse aqui ele mantém basicamente o histórico, né? Então ele mantém o que existe e adiciona os novos conteúdos no final. Então, por exemplo, eu já tenho um arquivo lá com 10 linhas. E eu rodei também o cadastro de cliente novamente aqui. Tem mais 10 linhas. Ele vai pegar, vai lá na minha pasta de origem, vai na última linha e vai adicionar mais 10. Então quer dizer que esse arquivo vai ter 20 linhas, né? E não mais somente a substituição por um novo. Então basicamente isso é usado para manter histórico, né? Ou então a cada vez que você roda o script, ele vai acrescentar os dados lá no final. O ignore aqui, né? Ele é usado para salvar dados apenas se o local de destino não existir. Esse não é muito utilizado, né? A gente vai focar mais nesse overwrite append. Depois a gente vai ver alguns exemplos mais sobre ele também. E qual que é o comando, né? Para a gente escrever o nosso arquivo. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um data frame, né? Que é a consulta, que é a consulta não, aquela consulta que a gente fez. Armazenou esses dados, né? Eu quero salvar isso naquelas ramificações que eu falei para vocês. Como que a gente vai usar esse comando? Coloquei aqui, ó, df, né? SQL, quer dizer o nosso data frame, que poderia ser o nome que você quisesse. .write, lembra? O write é escrever, né? E o outro lá, o read é de ler. Depois eu vou deixar a observação para você também. E aí a gente vai pegar esse arquivo e vai escrever em algum lugar, né? E qual que vai ser o modo de escrita? Aqui eu posso escolher, né? Eu quero o overwrite, quer dizer, ele vai pegar os dados. Se tiver alguns dados lá com esse nome que eu vou passar aqui na frente, né? Ele vai substituir para mim. Então eu sempre vou ter dados ali, né? Ele vai pagar o que está lá e já colocar o meu novo. E coloquei aqui, ó, ponto parque. Quer dizer, eu vou salvar esse data frame agora no formato parque, né? Respeitando ali esse modo, né? Quer dizer, o modo overwrite, tá bom? E aí, ó, ponto parque, eu tenho que passar o critério entre parênteses aqui. Vou fechar essa parte aqui, ó, só para verificar, né? Então o overwrite eu escrevo aqui entre parênteses, né? No caso de parênteses, entre aspas também. E o caminho também onde eu quero salvar o parque. Aqui eu coloquei aspas duplas, aqui eu poderia colocar aspas simples ou duplas também, né? Como ele está duplas, eu vou deixar os dois como duplas para ficar padrãozinho também. E qual que vai ser o caminho que eu quero salvar esse data frame, né? No formato parque. Eu quero salvar esse caminho completo, ó. ForStory, tables, né? Beleza? É a nossa pasta padrão lá do ForStory, né? E eu criei a nossa nova pasta, que é o quê? Diferentes saídas, tá bom? E salva isso lá dentro para mim. Só que eu tenho que passar o nome e a extensão do arquivo, né? E o nome vai ser contato chá. Quer dizer, ele é aquele nome que a gente já deu em aulas anteriores também, né? Vai ser os contatos onde tem sh no meio, no fim, no início e por aí vai, né? Eu coloquei contato chá, que vai ser o nome do nosso arquivo, ponto parque. Tá bom? E eu vou pegar esse data frame e vou armazenar nesse caminho completo para mim. Beleza, ele já contou o CN1, então provavelmente funcionou, né? Vou dar um ctrl enter para executar, para a gente fazer o quê? O display, né? Fs, ls da nossa pasta F4Story, tables. Beleza, já criou aqui a nossa nova pastinha e já mostra o que tem arquivo lá dentro, né? Para mostrar o que tem arquivo lá dentro, a gente tem que mapear isso aqui. Então, eu vou entrar dentro dessa pasta também. Foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Dboutes, fs, ls, F4Story, tables e entra para mim dentro dessa pasta de diferentes saídas. Vamos ver o que tem lá dentro. Vou dar o ctrl enter para executar. E lá ele vai ver os logs, né? Aqui eu tenho, ó. Dentro dessa pasta, eu tenho aqui, ó. F4Story, tables, eu tenho um nome aqui, né? Do arquivo chamado contato chá, ponto parque. Eu posso entrar dentro desse arquivo também? Posso. Eu copiei esse caminho completo para me ver os logs, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses logs do parque. Eu vou entrar aqui. Aqui está certinho, né? Então, tem aqui, ó. O commit, tem o sucesso ali, que foi a mensagem, né? Mas, basicamente, vai ser esse último arquivo que quer dizer que está salvo no parque. Já vem ali, né? No modo compressão também, né? Com o snap aqui, ponto parque. Então, quer dizer que esse arquivo foi salvo, né? E se eu fazer a verificação dele também, depois a gente vai aprender a ler esse arquivo, né? Depois eu vou mostrar para vocês. E aí, se eu quiser salvar esse arquivo em outro formato, né? Indie CSV ou JSON. Eu vou pegar aquele mesmo data frame, né? Quer dizer aqui, ó. O data frame dfsql. Aí eu vou fazer as opções da mesma coisa, ó. Write.options. Então, aqui, como eu vou salvar no CSV, eu tenho que passar umas opções a mais, né? Então, vamos lá. Write, salva. Qual opção? Qual vai ser a opção? O meu delimitador vai ser igual à vírgula, né? E qual vai ser o modo que eu vou salvar esse novo arquivo, né? Esse novo data frame aqui, eu vou salvar em um arquivo diferente. Vai ser o modo override também. E coloquei aqui, ó. .csv, que vai ser a extensão que eu vou salvar esse arquivo. E onde que eu quero salvar? Quero salvar em file story, tables, diferentes saídas. Eu coloquei o mesmo nome, né? Contato char, só que agora eu coloquei .csv. Onde ele vai identificar a extensão do meu arquivo. Beleza? E aqui embaixo eu já aproveitei, no mesmo código eu coloquei a mesma coisa, ó. É dfsql, né? Que é o nosso data frame. Poderia ser qualquer data frame seu. Write mode, né? Quer dizer, ele vai escrever no modo que eu quiser aqui. Então, eu já coloquei override também. E agora eu vou salvar no arquivo da extensão JSON. Então, eu coloquei .json. E onde que eu quero salvar? Vou salvar no mesmo caminho. For story, tables, diferentes saídas. Dei o mesmo nome, né? Contato char. Só que agora eu coloquei .json. Vou dar um ctrl enter para executar. Ele já vai salvar os dois arquivos para mim, né? Tanto csv quanto json. E a gente pode verificar aquele mesmo caminho, né? Ele já rodou. Beleza? Rodou. Eu posso vir aqui, ó. E dar um display. DbUtils. FSLS. Vamos verificar se ele salvou para a gente certinho. Vou dar um ctrl enter aqui, né? Ctrl enter não. Um maisinho. E vou vir aqui na pasta diferentes saídas. Vou deletar essa última parte aqui. Então, vou navegar até a firestore e tables diferentes saídas. Vamos ver o que tem dentro dessa pasta. No caso, tem que ter três arquivos agora, né? Então, eu salvei, ó. Então, contato char.csv, contato char.json e contato char.parquet. E eu posso entrar dentro desse json também e ver os logs, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou pegar esse json aqui. Vou dar um ctrl c. Eu posso navegar nele aqui também. Vou dar um ctrl v. Vou dar um ctrl enter para executar aqui. Talvez essa barrinha por último vai vacalhar. Mas talvez não. Não. Vacalhou não. Então, pode deixar ela. Agora sim, temos os mesmos logs, né? Que bonitinho os logs. E temos também o arquivo aqui na extensão .json. Então, quer dizer que o nosso arquivo foi salvo com sucesso. Eu vou deixar aqui no material para vocês, ó. Deixar diferentes saídas, né? Que você consegue acompanhar também. Dá o ctrl enter para executar. E aí a gente vai ver os três arquivos salvos aqui. Tudo certinho. Bom, tá. A gente aprendeu a salvar os arquivos, né? Mas como que eu faço para fazer a leitura desse arquivo? Antes de a gente passar para essa leitura, eu vou mostrar para vocês também que esse código aqui, ó. Ele pode ser basicamente quebrado com o barra enter, né? A gente vai usar muito em aulas posteriores. Então, eu já vou mostrando para vocês para você ficar familiarizado, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Modo quebrado com o barra enter, né? Vou dar um ctrl V que seria o nosso código aqui. Basicamente, depois a gente vai ter várias e várias outras opções. Igual no arquivo CSV eu posso ter várias opções, né? Só que o meu código eu não quero ele grandão assim. Eu quero ele bonitinho. Se eu precisar de trocar qualquer coisa, já fica mais fácil, né? Então, eu posso quebrar o código com o barra enter que aí ele não atrapalha na nossa leitura, né? Na nossa execução aqui. Geralmente isso é feito dessa forma, né? Antes do ponto da opção ou a gente vai estruturando bonitinho. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Basicamente vai ser assim. Nosso data frame, né? Tá aqui. Ponto write. Então, tá. Aqui eu já dou um barra enter porque eu vou fazer a leitura, né? Então, eu coloco aqui, ó. Barra enter. Ele vai quebrar pra gente o nosso código aqui. E se eu executar, como tá com barra enter, ele não vai atrapalhar se eu rodar ele aqui pra baixo, né? Ele já faz a indentação pra gente também. Então, eu coloquei aqui, ó. Ponto options delimitador igual a vírgula, né? Beleza. Agora eu coloquei outra opção que vai ser o tipo, o modo que vai ser salvo, né? Então, eu posso vir aqui, dar um barra enter também pra mim colocar a opção mais abaixo. Que aí fica tudo alinhadinho, né? Tudo bonitinho. Eu posso vir aqui também, ó. Apertar o alt e clicar. Dar um tab, né? E ajustando aqui até ficar tudo alinhadinho. Então, aqui, ó. Eu tô fazendo a leitura. A opção é delimitador. E o modo é override. Ponto CSV é a extensão, né? Então, eu posso vir aqui e dar um barra enter também. E apagar um pouquinho aqui pra ficar na mesma linha, né? Bora, olha pra vocês verem. Já tá tudo organizadinho. Se eu precisar de trocar a opção, já tá aqui. O modo aqui também eu posso trocar por append aqui. Fica bem mais fácil, né? Do que ficar aquele código gigante pra direita ali. Vou dar o ctrl enter pra executar. E vocês vão ver que ele vai funcionar, né? Ele vai rodar. Vai funcionar sem problema nenhum. Quer dizer que ele não deu erro nenhum. Quer dizer que o nosso código tá ok, né? Aqui, como fez o modo override, ele já vai aparecer pra gente aqui a mesma coisa também. Vou dar o ctrl enter pra executar, né? Agora, temos esses três arquivos aqui, tá bom? Eu vou até copiar esse código aqui, que a gente vai utilizar ele lá pra baixo. Agora, como que eu vou fazer pra fazer a leitura desse arquivo CSV, né? Do arquivo parque. Vou dar um ctrl enter aqui, ó. Vou dar um ctrl enter não, né? Vou colar isso aqui. Vou dar o ctrl enter pra executar pra gente verificar a origem dos nossos arquivos, né? Então, a origem dos meus arquivos que eu salvei agora está aqui, ó. .csv, .json, .parque. Esse é o caminho completo. Como que a gente vai fazer pra ler esse arquivo, né? Eu salvei ele e agora eu quero fazer a leitura. Eu coloquei, ó. Primeiro, vamos ler o caminho CSV. O que que eu fiz? Eu criei uma variável, né? Chamada caminho CSV e coloquei o caminho completo aqui, ó. Contato.chap.csv. Basicamente, eu copiei e colei isso aqui e atribuí nessa variável, tá bom? E como que a gente faz para ler um arquivo CSV? Então, eu coloquei, ó. É df underline CSV, né? Vai ser igual o quê? Igual spark.read.csv. E aí, eu vou passar o quê? Primeiro, o caminho do arquivo. Eu poderia também passar esse caminho aqui, né? Dar um ctrl c e um ctrl v aqui embaixo. Mas como eu atribuí o caminho a essa variável, eu apenas passei a variável aqui, ó. Caminho CSV, tá bom? E o CSV tem algumas opções a mais, né? Que o json e o parque não tem. Então, eu coloquei, ó. Red é igual a falsa, né? Quer dizer, a primeira linha é igual ao cabeçado. Então, é basicamente falso. A gente não vai precisar de mexer agora só para exemplificar mesmo. Depois a gente vai aprender a ajustar isso, né? E coloquei também o if screen é igual a true. Geralmente, quando você salva o CSV, ele vem tudo como string, né? Como texto. Se você não passar isso aqui, ó. O seu data frame novo, né? Que é esse df underline CSV. Ele vai vir no formato tudo de string. Depois a gente vai aprender a converter isso aí também. E aqui eu fiz um display, né? Df underline CSV. Vou dar o ctrl enter para executar. Tinha umas aspas atrapalhando aqui. Eu deletei, né? E dei o ctrl enter para executar. Agora sim, ó. Salvou o nosso caminho, né? Nosso CSV. E exibiu aqui para a gente os arquivos. E aqui os títulos, né? Está todo avacalhado. Que a gente não passou essa parte aqui, ó. Do heading of a true, né? Quer dizer, a primeira linha é o cabeçalho. Mas depois a gente pode renomear isso aqui. E vai ser bem tranquilo. O foco é a gente fazer a leitura. Depois a gente faz as tratativas dos dados. Eu vou vir aqui, ó. Vou deletar. Eu vou sair daqui que é os testes de aulas anteriores. Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer um run, né? Run. Então, eu vou clear all cell outputs. Quer dizer, eu vou apagar todas as saídas, né? Para tirar isso aqui que já são os resultados. Então, eu li agora, né? O caminho CSV. Agora vamos ler o caminho JSON. Aí eu coloquei mais uma variável. O caminho JSON vai ser igual o quê? Igual onde está armazenado meu arquivo JSON, né? E a gente viu aqui em cima. Cadê, ó? Vou executar novamente essa parte, né? DBUTS, FS, LS. Ele está armazenado nessa parte aqui, ó. No for store, temos diferentes saídas. Contate chat JSON. Basicamente, eu dei um ctrl c e dei um ctrl v nessa variável aqui, tá bom? E como que a gente vai fazer para ler o arquivo JSON? Muito fácil, ó. Coloquei df__json. Quer dizer, eu vou salvar o que tiver escrito aqui na frente em uma variável, né? Em um data frame novo aqui. E esse data frame eu dei o nome para ele de df__json. E ele vai ser igual o quê? Vai ser igual spark.readjson. Ele vai ler para mim o caminho JSON. E aí não precisa de nenhuma opção por enquanto, né? Depois a gente vai fazer mais algumas opções. Mas o JSON não precisa de opções avançadas em nenhum. E eu fiz display. O nosso display, né? Entre parênteses, nosso novo data frame. Vou dar o ctrl ctrl para executar. Ele vai armazenar, né? Ele vai trazer para a gente a mesma coisa. E armazenou nesse novo data frame aqui, tá bom? E aqui depois eu posso pegar isso aqui e fazer vários tratativos de dados com ele. Se eu vir nessa parte aqui, ó. Que tem tipo uma listazinha aqui do lado. Eu vou ver os tipos de dados, né? Então aqui já viu que meio é do tipo string, né? O id aqui é do tipo long, mas é basicamente número. String, string. Ele já fez automaticamente para a gente, né? O esquema ali. Então ele já viu e atribuiu o formato de dados de cada coluna. E para ler o parque é a mesma coisa. Simplesmente aqui eu passei, ó. Caminho parque é igual. Passei aquele mesmo caminho que a gente estava lá, né? Diferente. Saí, descontado parque. Beleza? E coloquei, ó. Data frame df underline parque vai ser igual. Spark.grid parque. E simplesmente passei o caminho aqui sem mais tratativas, né? É bem tranquilo. Não tem opções não. O CSV que tem algumas opções mais, né? Que tem o delimitador. Tem a parte ali que vem tudo como string. E aí a gente tem que fazer essas tratativas. Agora sim, ó. Eu consegui fazer a leitura agora, só que do formato parque, né? Bonitinho. Tudo certo aí. E aí depois você vai saber mais, né? Sobre os tipos de dados. Vou deixar sempre referências para você. Vou dar um clique nesse link aqui, né? Vou deixar no material para você também. E aí você vai ter as diferenças, né? Os tipos de arquivos, as diferenças. Você vai conseguir ver todos os tipos de arquivos nas referências também. Todas as aulas eu busco sempre deixar algo para você ler a mais, né? E busque sempre esse autoconhecimento, né? Vai lá dar uma pesquisadinha. E aí temos aqui, ó, Delta Lake, formato parque, ORC, JSON, CSV. Tem muita, muita coisa, né? Formato abro aqui. Então dê uma pesquisada também. E sempre compara, né? Por que é o formato parque? Depois a gente vai ter uma aulinha a mais sobre, mas sempre pesquisa, ó. Qual que é a diferença de parque para CSV, parque para JSON, qual que é a performance dele? Sempre dê uma pesquisada também, né? Para você já ficar ciente ali. Beleza? Aqui deixei a documentação, né? Agora dá para a gente fazer o que também? A gente vai criar, né? A gente vai gravar arquivos particionados. Dá para fazer também? Dá para fazer. Então, por exemplo, eu consigo ali, né? Otimizar as minhas consultas. Por quê? Ah, eu tenho todo um Data Frame ali. Mas eu quero criar particionamentos, por exemplo, por cidade ou por país, por exemplo, né? Então, quando eu for fazer a consulta, se tiver particionado, ela vai ser mais rápida essa leitura para mim, né? Talvez para gravar demora um pouco mais, mas a leitura vai ser bem mais rápida. E muitas das vezes você não precisa de enviar todo o material para a pessoa, né? Por exemplo, eu tenho todo um histórico ali de clientes, mas eu tenho estados diferentes. E cada pessoa, cada analista de cada estado vai tratar, sei lá, com os seus clientes, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses dados brutos, né? E vai dividir para cada estado. Então, para esse analista desse estado, eu vou levar apenas o dado do estado dele, não um como todo, né? E se eu criar partições só de estado, quando eu for realizar a consulta por estado, vai ser bem mais fácil, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também, né? É só uma introdução, então não fique muito preocupado ou preocupada com isso também, não. Aqui eu fiz, né, percentual SQL, né? A gente fez um select asterisco da nossa tabela de clientes. Quer dizer que ele, como a gente criou lá em cima, né? Essa parte aqui de cima, ó. Essa parte aqui, né, onde eu criei, né, todo o nosso data frame e não fiz filtro nenhum nele, né? O filtro que eu fiz eu só vi em outro data frame, ele permaneceu original. Então, na nossa tabela de clientes eu tenho todos aqueles dados, né? Vamos ver lá embaixo, ó. Cadê os nossos dados? Vou baixar mais um pouquinho agora sim, ó. Select asterisco por um clientes. Eu tenho todos os dados do cliente, eu tenho ali todos os endereços, né? Todas as nossas informações. Agora vamos supor que eu queira quebrar, né, esse arquivo selecionado ali por state, por exemplo, né? Por state, por qualquer outra coisa. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. Agora vamos supor que a gente queira quebrar, né? Vou salvar isso aqui no data frame, depois eu vou salvar no arquivo parque, só que eu vou salvar ele particionado, né? No caso ele poderia ser por state aqui, né? Por estado também. Então eu coloquei aqui, ó. No PDF vai ser igual o quê? Spark.sql, né? Ele vai ler uma consulta pra gente. No caso eu vou trazer um select asterisco tudo da nossa tabela de clientes, tá bom? Só pra armazenar no data frame pra gente. Vou dar um ctrl enter pra executar. Já executou, eu tenho o quê? O resultado dessa query eu armazenei nesse data frame, né? Que eu dei o nome pra ele de novo df, tá bom? Então tá armazenado aqui, eu posso salvar ele, né? Então como que eu vou gravar isso em um arquivo particionado? Então eu coloquei, ó, novo df, quer dizer, eu tô pegando aquele data frame, ponto write, quer dizer, eu tô escrevendo ele, né? Então quebrei aqui com barra enter, né? Pra ficar mais fácil. E coloquei ponto partition by. Essa é uma das opções pra gente fazer a leitura, né? A leitura não, a escrita disso. Então eu vou gravar, eu posso particionar. E eu coloquei aqui, ó, quero particionar pela coluna de state. Eu vim aqui, ó, dei apenas um ctrl c, ctrl v na coluna, né? No caso não é essa não, no caso seria essa de state, né? Eu vim aqui, dei um ctrl c e um ctrl v aqui. Barra enter, coloquei ponto mode, né? Aqui a gente já sabe, né? Ponto mode, overwrite. E onde que eu quero salvar? Quero salvar for a story, tables, diferentes saídas, eu coloquei aqui, ó, contato particionado, tá bom? Então, ponto parquet, que é o nome do nosso novo arquivo. E aí vocês vão ver na prática por que que ele vai ficar particionado, né? Vou dar um ctrl enter pra executar. Aí a gente vai conseguir ver os logs tudo bonitinho deles ali também. Ele vai demorar um pouquinho, talvez. Aqui foi bem rapidinho, mas quando ele grava, assim, talvez no formato delta, né? Que a gente vai ver também o formato particionado, ele pode demorar um pouquinho mais. Agora vamos ver o que tem dentro lá da nossa pasta, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui, né? Porque isso aqui já é as nossas pastas já bem avançadas. Então eu apaguei aqui, coloquei dboutils, fsls, coloquei firestore, tables, diferentes saídas, né? Vamos ver o que tem lá dentro agora. Vou dar um ctrl enter pra executar. Agora eu tenho aqueles três arquivos, né? Que a gente criou. Então eu tenho o csv, json e parquet. E eu tenho esse novo que a gente criou agora, contato, underline, particionado, ponto parquet, né? E se eu entrar dentro desse arquivo? Vamos ver aqui, ó. Vou dar um ctrl c aqui. Vou dar um ctrl v aqui embaixo no mesmo comando, né? Vou dar um ctrl c e o ctrl v aqui. Então já rodou, já salvou pra gente aqui, né? Tem aqueles arquivos json, parquet, csv. Beleza. E tem esse novo que a gente criou agora, ó. Contato, underline, particionado, ponto parquet. Se a gente entrar nele aqui, ó. Vou dar um ctrl c nesse caminho completo, né? Pode ser com dbfs ou não. Vou dar um ctrl v aqui novamente pra gente entrar dentro desse arquivo. Vou dar um ctrl enter pra executar. E olha pra vocês verem. Dentro do nosso arquivo aqui, eu tenho ele particionado. Então tem várias pastinhas, né? Ele faz basicamente subpastas ali pra gente ter esse entendimento básico. E ele quebrou aqui, ó. Contato, particionado, parquet. Só que agora ele colocou, ó. Um arquivo com state igual a CA. Se eu não me engano é de Canadá, né? E aqui eu colocou o state igual New York. E aqui o tx vai ser de Texas, né? Então ele quebrou. Eu tenho três estados diferentes, né? Na minha base. E ele veio e quebrou. Se eu tivesse ali, sei lá, 27 estados igual é o Brasil aí. Ele quebraria, né? Ele fazia 27 pastas. E dentro de cada pasta ele colocaria os logs lá. E aí eu posso verificar aqui, ó. Vamos verificar dentro dessa pasta aqui o que é que tem também, né? Vou dar um ctrl c dentro dessa do Canadá aqui, por exemplo, né? Vou dar um ctrl c e vou dar um ctrl v aqui nessa parte de visualizar os dados. Vou dar um ctrl enter para executar. E agora assim, ó. Dentro dessa pasta eu tenho os arquivos, né? Com os logs certinho. Então eu tenho aqui essa pasta. Só que se eu entrar dentro desse arquivo e ler ele, fazer a leitura desse arquivo. Ele vai ler somente os que tem o state, né? Igual a CA aqui. Vamos testar na prática? Vou ler o arquivo aqui, né? Lendo arquivos particionados. Vou colocar aqui, ó. Hashtag ler arquivo particionado. Particionado. Vou deixar salvo para vocês também. E vou colocar aqui, é... Deixa eu pegar o estado, né? Vou colocar aqui... Vou pegar esse caminho que a gente fez aqui mesmo, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Vou dar um ctrl c e um ctrl v nele aqui. Vou pegar isso aqui tudo. Porque vai ficar fácil para a gente verificar também, né? Agora, para a gente ler um arquivo, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que criar um data frame novo, né? Então eu vou colocar aqui estado igual CA, né? Então eu vou colocar aqui, ó. É state underline CA. Vai ser aqui apenas arquivos, né? Que eu salvei particionado apenas dos estados do Canadá. Então state underline CA vai ser igual o quê? É spark, né? Spark.read, né? Que a gente vai ler um arquivo. E vou colocar aqui, ó. .read.parque. Certinho. Coloquei spark.read.parque. Agora eu tenho que passar o quê? O caminho parque entre parênteses, né? Qual que é o caminho que eu quero ler? Eu quero ler esse caminho desse arquivo aqui, ó. Vou dar um ctrl c, né? Que é apenas lá do nosso estado de CA, né? O Canadá ali, vou colocar aqui isso entre aspas simples. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, depois a gente ajusta também. Vou dar um ctrl enter aqui, né? Vou organizar, vou dar um ctrl enter para executar. E deu um errinho aqui que eu apaguei o aspas aqui no final, né? Vou dar mais um aspas aqui. Agora eu acho que vai funcionar, hein? Ele tá rodando, beleza? Executou. Agora eu tenho que dar um display, né? Display do nosso dados aqui, né? Do nosso data frame state underline CA. Beleza? Vou dar um ctrl enter para executar. Agora sim, ele vai trazer dados, né? Ele trouxe na base aqui apenas 284 linhas. Nossa base em geral tem mais. E agora você viu, tem todos os dados aqui apenas do state, né? Foi igual a CA. Só que aqui, notem uma curiosidade, né? Se eu verificar os dados aqui, eu não tenho uma coluna chamada state. Por quê? Aqui ele já particionou, ele já sabe que todos os estados aqui são do estado CA, né? Do estado do Canadá. E como que eu faço para ler o arquivo todo sem ser particionado nem nada? Se eu vir aqui novamente, né? Aqui em cima aqui, deixa eu pegar essa parte aqui, ó. DbUltils, FSLS. Vamos ver todos os arquivos agora, né? Vou dar um ctrl V aqui. Agora eu quero navegar até diferentes saídas. Contato particionado ponto parque. E aqui eu não vou entrar nessa parte de estado, né? Não vou ver as partições. Vou dar um ctrl enter para executar. E aí eu tenho o caminho aqui completo, né? Tenho todos os arquivos aqui dentro dessa pasta. Então se eu passar o caminho sem entrar em específico em alguma subpasta, né? Ele vai ler todos os arquivos para mim novamente. Então se eu ler essa pasta aqui, ele vai fazer a leitura de todo e vai voltar com a nossa coluna de estados, né? Vou pegar isso aqui, ó. Ler arquivo particionado. Eu vou colar isso aqui embaixo. A aula ficou um pouquinho longa, né? Mas é bom que a gente já vai aprendendo como um todo. Então vou aqui, ó. Ler arquivo particionado. Vou colocar aqui, ó. Geral. Só para a gente ler os dados geral, né? E aí sim, ó. Vou tirar essa parte aqui dos estados, né? Não vou entrar em subpasta nenhuma. E vou dar um ctrl enter para executar. Então por mais que o arquivo esteja particionado, eu consigo ver ele como um todo também, né? Então ele veio aqui e trouxe 1.445 linhas para mim. Então dentro desse arquivo eu tenho dados particionados, mas eu posso ler ele como um todo também. Então agora eu tenho, ó. Os estados, né? Então eu tenho aqui New York. Aqui para baixo eu devo ter outros, né? Canadá. E aqui para baixo o TX também. E se eu quiser fazer a leitura de subpasta, eu posso entrar dentro do DBUt, os FSLS, né? E ver, ó. E está particionado por quê? Então aqui, por exemplo, o nosso analista do Canadá, ele vai ter acesso somente a essa pasta, né? Não precisa de ter acesso a tudo. Então eu posso pegar um data frame específico apenas do Canadá e mandar para essa pessoa. Mesma coisa do New York. Ele não precisa de ter acesso a tudo. Ele vai ter acesso somente a pastinha dele, né? Então você vai criar alguma consulta, alguma coisa, alguma script, né? Referente para pegar somente esse particionamento. Quando eu vou fazer essa leitura, né? No caso eu fiz a leitura por estado, vai ser bem mais rápido também. Depois a gente vai ver mais aulas avançadas sobre questão de performance, de tempo, duração de consultas, de script e por aí vai também. Beleza? Então até as próximas aulas. A gente vem com mais métodos avançados aí.